Quando abri meu coração e resolvi me entregar, o motivo dos meus cortes resolveu me esfaquear. Eu andei horas e horas vagando e pensando, tentando entender. Que não existe namorada perfeita, só aquela que fará tudo por você. Você não mostra o telefone, a mina acha insuportável. Quem muito cobra confiança, tem que mostrar ser confiável. Mano Fê na voz. Mano Fê na voz.